Bom dia pessoal, meu nome é Daniel Lerião, sou biólogo e responsável do Criador Araranguá. Hoje a gente vai falar de uma ave diferente, daquilo que a gente não falou ainda. A gente até agora só falou dos psitacídeos. Hoje a gente vai falar de um animal africano e não é um psitacídeo. Mas é tão encantador quanto. Vamos lá, hoje a gente vai falar dos turacos. Esse animal lindo que está aqui e que costuma interagir bem com a gente também. Então vamos lá, assistam, curtam, compartilhem e vamos nessa, se inscrevam, tá bom? Turaco leucótis. Da família Musofagide, o turaco de nome científico, Tauraco leucótis, ele ocorre na África, Etiópia, Eritreia e Extremo Soudão. Pode chegar a 43 centímetros de comprimento, com o peso variando de 200 a 310 gramas. Sua longevidade é aproximadamente de 15 anos. Começa a reproduzir a partir dos 2 anos de idade, fazendo uma postura de 2 a 3 ovos. O tempo de incubação é em média de 26 dias e os filhotes são alimentados por ambos, tanto o pai quanto a mãe. Ao contrário do que acontece com a maior parte das aves, as cores do turaco devem-se a pigmentos existentes na plumagem e não a refração de luz. Essa espécie é muito territorial. Tanto o macho quanto a fêmea defende o território. Costumam alimentar-se de frutos e bagas. Vivem sobre as copas das árvores e raramente descem ao solo. Como nos psitacílios, os turacos também são monogânicos, ou seja, formam casal para o resto da vida. O ninho é formado na vegetação densa e é feito com pequenos ramos e galhos. O macho e a fêmea revezam no choco. Após o nascimento, os dois também cuidam dos filhotes. A partir dos 26 dias, mais ou menos, os filhotes já começam a voar. Em ambiente doméstico, costumamos usar cestos para fazer os ninhos dos turacos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os recintos. Para saber qual o espaço ideal para as aves, deve-se levar em consideração os seguintes critérios. Espaço amplo que abrigue, além da ave, seus objetos. Potes, poleiros, brinquedos, se for o caso. E permita o trânsito entre os poleiros sem obstáculo. As medidas ideais são, para a gaiola, largura 85 centímetros, 60 centímetros de profundidade e altura de 2 metros. Já viveiros, as larguras de 6 metros, profundidade de 3 metros e altura de 3 metros. E aí, pessoal, gostaram? Bicho bacana, né? Pois é, totalmente diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas, né? Obrigado mais uma vez. Não esqueçam, vou repetir. Compartilhem, mostrem para todos os seus amigos. A gente está tentando fazer um trabalho bacana, para poder fazer com que as pessoas conheçam melhor as aves, as aves que querem ter ou que conhecem gente que tenha. Então, é muito importante que você mostre esses vídeos para as pessoas, tá? Então, vai lá, compartilha, inscreva-se. Tem poucos inscritos ainda. Vamos lá, vamos se inscrever. Toda semana a gente está botando novos vídeos, tá bom? Então, vai lá, curta, inscreva-se, compartilhe, mostre para os amigos e estamos aí. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.